Ah, agora acabou de verdade, né? Mas eu vou no meu tempo E você vai no seu Eu tô até tentando me desapaixonar, mas aí já é problema meu, né? Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco E não vai pensando você que eu não quero outro amor Mas só por enquanto Vou me desfazendo de você pouco a pouco